Minha família sempre me deixou livre para escolher o que eu quisesse fazer. Eles nunca especificaram uma profissão que eu devesse fazer. Infelizmente, tem muitos pais que acabam fazendo isso. E com isso, os filhos acabam ficando deprimidos, porque são obrigados a fazer uma coisa que eles não querem. E bom que isso não aconteceu comigo. Meus pais sempre me apoiaram naquilo que eu quisesse fazer. Durante a minha vida, eu passei por várias profissões. Já quis ser médico, já quis ser astronauta, um monte de coisa. Mas assim, quando eu parei na engenharia mecânica, eles me apoiaram totalmente, disseram que é uma boa profissão, que eu consigo fazer aquilo. Então, acho que o apoio deles foi o principal para mim. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui com a cara e coragem para fazer o Enem. Só que o resultado não foi aquilo que eu estava esperando. Na prova de linguagens, eu tive um desempenho muito ruim. Matemática, eu achei que pudesse ter ido um pouquinho melhor ainda. Apesar de eu ter boas notas na escola, até conseguir ter um desempenho bom durante o ensino médio, eu sempre achava que aquilo ainda não era suficiente para passar em um bom vestibular. Aí, depois eu descobri o quadro. Aí, eu mostrei para a minha família isso. Assim, estava quase certo que eu fosse mudar de cidade para ir para um cursinho presencial. Então, eu mostrei para eles, eles gostaram bastante da ideia. Eles me disseram, bom, Davi, faz o teste aí. Se você gostar, você se matricula ano que vem. Eu testei. Uma semana depois, eu já me matriculei. Porque eu já estava gostando demais do método do quadro, os professores excelentes também. Comecei a fazer tudo aquilo que os professores me falavam para fazer, tudo aquilo que era proposto para mim. E, com o resultado, eu fui crescendo cada vez mais nessa área de exatas. Os simulados que eram dados do Atubé eram muito mais difíceis do que o vestibular. Isso foi me dando um crescimento enorme também. E, com isso, agora, pelo SISU, consegui passar na Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda, que é bem perto da minha cidade. Consegui passar numa outra federal em Londrina também. Passei na Estadual do Rio de Janeiro, em terceiro lugar, em Diária Mecânica. A minha família ficou até mais feliz do que eu, quando viu que eu passei na UF, no caso. Não fui nem eu que tinha mostrado a lista. Eles já estavam esperando o site atualizar antes mesmo de eu olhar. Então, o apoio deles foi muito importante para mim. Sem eles, eu não teria estudado no quadro, não teria estudado em uma boa escola. Um conselho que eu posso dar para as pessoas é que, assim, se você é pai, se você é mãe, deixa o seu filho livre para escolher aquilo que ele gostar de fazer. Dependente se dá dinheiro ou não, dependente da carreira de vocês, deixe o filho de vocês livre para fazer aquilo que ele quiser. Porque nada faz uma pessoa mais feliz do que fazer aquilo que ela gosta. Se eu estivesse falando com os meus pais agora, acho que eu diria obrigado por tudo que fizeram por mim. Assim, terem me ajudado em tudo que eu fosse fazer, sempre estarem me apoiando. Então, acho que o mínimo que eu tenho que fazer é agradecer. Depois, os frutos, eu vou tentando compensar aquilo que eles fizeram.